Olá meus amigos de YouTube de volta aí com mais um vídeo galera né dando sequência aí aos vídeos de drone né que eu nunca mais tinha feito antes galera gostaria de pedir aí humildemente você que tá assistindo agora se puder se inscrever no canal certo você se inscreva aí olha ativa o sininho para receber todas as notificações deixa o like para YouTube entender galera que o vídeo eu vou recomendar para mais e mais pessoas sejam todos bem-vindos ao meu simples e humilde canal certo comento que eu vou estar respondendo a todos enfim pessoal sejam bem-vindos então vamos lá se igreja aqui pessoal é da paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem construída aí acredito eu que no ano ano de 1868 pois é meus amigos eu estou na cidade de Alagoa Grande certo na Paraíba cidade aí de Alagoa Grande deve ter uns 30 mil habitantes né essa aí acredito que eu que seja a a estátua né de Nossa Senhora da Boa Viagem é isso e aqui pessoal é a paróquia então não sei se é paróquia ou matriz mas acredito eu que seja paróquia então vamos lá vou dar um 360 vou tentar girar é sobre ela né o drone lembrando aí eu tô gravando aí aqui com uma FQR 2 a marca DJI certo e é isso aí meus amigos tô aqui né na cidade aqui do meu amigo Matias certo vou tentar aqui dar uma girada pessoal para vocês verem hoje é sábado galera dia dia 13 de março de 2020 aliás 2021 né hoje é dia de feira livre aqui como em muitas outras cidades da Paraíba eu vou girar aqui ó tentar aqui dar um 360 graus certo e dá uma volta pessoal por essa cidade porque que essa por que que essa cidade galera é chamada de conhecido por a Lagoa Grande tem esse nome eu acredito eu acredito eu só dar uma outra girar aqui pessoal para vocês verem ó esses prédios aí embaixo em azul e na esquina rosa acredito eu que sejam bem antigos galera bom porque que cidade aí tô bem aqui embaixo pessoal nessa árvore eu Henrique e o Matias é uma popzinha dele ali vermelho e preta aqui no rodapé embaixo ó mas por que que o nome dessa cidade é a Lagoa Grande bom que é uma praça pessoal ó mostrar aqui para vocês aqui esse prédio aqui é o que vai estar aqui embaixo aqui no canto é o prédio dos Correios onde vai passando essa moto aí pessoal ali ó aí aqui é um lugarzinho aí onde o pessoal tiram fotos né aqui é a praça mas o nome dessa cidade é a Lagoa Grande talvez seja por conta dessa Lagoa galera aí ó bem grande ó é enorme mesmo parece até uma uma represa né mas até uma barragem então vou tentar dar uma passada aqui sobre ela né por cima dela ó girar aqui um pouco opa tá escapou muito aí a girada vamos lá né vou dar uma passada aqui por aqui certo e bom ali embaixo vai passando ali uma garça galera ó vai indo ali para o lado esquerdo no canto embaixo do vídeo ó ela vai dando sequência né vai voando ali e vamos lá né vou dar uma girada aqui por aqui devagarinho essa aqui pessoal é a lagoa da cidade né fica aí na saída para Campina Grande Juarez Távora e é isso aí pessoal vamos lá vou dar uma girada aqui tá meio nublado galera né tava meio nublado né quando eu estava vindo para cá mas agora o sol tá aparecendo né tá surgindo aí novamente e olha aí galera aqui que imagem sensacional né bonita eu tô a 85 metros pessoal de altitude é certo vou girar assim ó para vocês verem é tudo isso aí galera a cidade beleza de Alagoa Grande na Paraíba galera deve ficar aí a uns cento e trinta quilômetros que a capital aproximadamente e ó vou girando aqui devagarinho devagarinho vou pegar ali para frente pessoal vou passar aqui no cemitério né e aqui na frente ó e as pessoas perguntam porque que às vezes você não deixa bem próximo das imagens do das essas coisas quer filmar simplesmente galera porque eu ainda não tenho habilidade suficiente para e fazer isso ó vamos lá né eu dar uma passada aqui devagarinho eu vou chegando aqui pessoal ali ó e esse aqui no canto é o do lado esquerdo ali é o cemitério então vou dar uma passada para ver né eu vou lá daqui devagarinho virando para cá o sol tá bem forte pessoal onde eu tô aqui agora aqui tá fazendo sombra mas é onde eu estou aqui com Henrique aqui e Matias tá fazendo sol hein ó ó mas aqui tá sombra do galera ó pegou uma nuvem aí no sol e interceptou né os raios solares Ah pessoal tá uma giradinha aqui devagarinho o cemitério é até grande né galera ó ó olha tem uma árvore ali embaixo seca depois eu vou ali em cima pessoal ele tem aquelas torres ali tem um cruzeiro ali eu vou filmar ali um pouco vou tentar chegar um pouco ali ó mas olha só pessoal como é que tá tá até limpo né ele tem alguns aí que é bem sujo bem cheio de mato tem uma árvore aqui no meio ó seca né secando aí não sei se tá morto ou tá mudando aí de flores ou melhor de folhas vou tentar dar uma girada aqui eu vou só conseguir encontrar aqui uns parentes aqui né Matias Matias aqui tá aqui trabalham aqui parece é isso é eu tento procurar por eles né eu vou dar uma girada aqui ver se eu encontro eles beleza galera e depois eu vou ver aí pessoal se eu consigo filmar mais cidades por aí né pela Paraíba certo vou ver aí se eu consigo filmar umas praias né na capital aí de João Pessoa na Baía da Traição enfim pessoal em outras cidades né vou virar então tem uma alguma pessoa ali embaixo talvez sejam eles vou dar o zoom aqui ó é tem uma pessoa ali né então vamos lá é uma pessoa aqui tem outra ali da descida aqui bem devagarinho com drone e esse aqui cautelosamente né para não bater em alguma coisa e lá vai lá vai né tem uma pessoa olhando para cá de vermelho tem outra mulher e aí pessoal a árvore aí que tá seca né secando não sei se tá morta não acredito que deve estar morta em tem nenhum sinal de folha mas vamos ver a lagoa pessoal lá embaixo eu vou lá né fazer a passar daqui por ela novamente devagarinho mas eu vou pegar um pouco aqui de altitude mais com o drone ó subir aqui um pouco e aí e aí e aí e aí e pega para cá agora galera ó eu vou aqui devagarinho que é o centro novamente eu tô ali pessoal nós estamos ali embaixo um passando aqui devagarinho aqui eu tava com o zoom galera ó olha só como parecia está bem baixo né mas tá bem alto pessoal o drone tá mais de 100 metros já de 803 metros e vamos lá girar aqui devagarinho ó e aí pessoal lá na frente ali tem uma feira livre acontecendo eu vou ver se eu consigo passar por lá para mostrar para mostrar a vocês aí um pouco aqui ó beleza vamos lá ali devagarinho e passar mais uma vez pessoal onde eu tô aqui embaixo da praça aqui ó e a igreja ali no canto embaixo vamos passar sobre a gente aqui o drone praticamente e vamos lá aqui embaixo é a feira para ser esse monte de movimento aqui de esses carros aqui ó e os banquinhos aí em feito aí de madeira né de cobertos com lonas maioria aí azul aquele azul celeste né o azul corvo do céu aqui a feira pessoal da cidade aqui é o mercado público quando eu vou passando aqui aqui tem esse telhado aqui em brasilite ó e os carros embaixo né E aí a feira pessoal na cidade como vocês estão vendo a beleza e vamos ajudar galera paraibana aí se vocês puderem a chegar sem inscritos aí é aquela plaquinha lá no YouTube beleza aí a feira pessoal da cidade eu vou subir aqui pessoal vou ver pegar aqui reto aqui e ver o que é que tem aqui e se morro aqui bonito ó pessoal todo e cheio aí todo arborizado né bem verdinho galera que impressionante que é onde eu moro mesmo é meio seco em as árvores não sei se porque aqui choveu bem e vamos ver aqui tem uma limba a linha uma linha de transmissão embaixo né eu passei mas tá tô bem alto acima olha só pessoal aqui sensacional aqui essa parte ó que é mata fechada em que deve ter muita cobra aí é coral né talvez sim talvez não mas olha só pessoal que visual lá na frente que tem um horizonte de horizonte maravilhoso ó ó e olha a imagem fantástica galera muito bonito mesmo em essa parte aqui ó é só parte do cara galera embaixo ó é muito legal galera muito bonito mesmo é muito bacana então vou tentar dar uma passada agora galera onde eu falei ali no o melhor nada né tá aqui dá uma passada no cruzeiro ali lá na frente pessoal ali eu tô bem longe de lá tô a 700 metros de distância aqui ó e olha a cidade aí para vocês verem eu tô subindo aqui mais um pouco pessoal para vocês verem aí o tamanho da cidade ó quer dizer não vai pegar toda né a cidade mas pegar uma boa parte ó eu tô aqui a 800 metros agora pessoal de distância e onde eu tô olá pessoal outra parte da cidade aqui ó e ali tem outra surde pessoal outra lagoa né que até então uma tia me contou é outra lagoa ali para só a esquerda onde vai cobrindo agora o vídeo e ali o centro a lagoa grande né a lagoa gigante aí que dá o nome da cidade acredito eu né que seja isso e opa às vezes eu vou dar uma girada pessoal e aí o o controlezinho ele gira de uma vez vamos lá e vamos lá né vou descer aqui tô bem alto agora galera vou descer passar ali naquelas torres e né acredito eu que seja aí torre de operadora torre de tv né de sinal de tv em alguma emissora vamos lá vou dar uma decidir aqui vou tá descendo aqui de pouquinho né devagarinho e com certa precisão né preocupação também para não bater em nada e vamos lá vou descer e devagarinho ó e olha aí pessoal embaixo como é que é essa parte aqui cheio de casa né cheio de ruas pessoal então tô aqui chegando aqui pessoal nas torres transmissão ali com certeza tem torre de telefônica e torre de tv né e tv com certeza tem telefone e aqui tá o cruzeiro pessoal onde o Matias me encontrou tem até uma é uma escadaria pessoal se você quiser chegar até lá ó escadaria que eu vou tentar dar um zoom aqui para vocês tem um fio embaixo bem e deve ser aí de alta tensão né não vou me aproximar tanto das torres aí por conta de aqui ó ó e daí a a o centro aí no meio como vocês estão vendo aí o cruzeiro e o e a escadaria pessoal bem bem íngreme viu essa escadaria aí ó bem inclinada mesmo e tem uma clívia e bem acentuado né subito olha aí ó tem uma duas três torres grandes mas algumas pequenas né e tentar dar uma girada aqui ó sobre elas aqui com 360 graus né de longe é claro e por conta de algum acidente né aqui se eu bato na torre dessa aqui pessoal já era o drone perco o drone não perco tudo aqui que ele cai numa altura dessa aquele quebra na hora já só outro e aí pessoal tá meu agora no bloem agora ficou meu dublado aqui de novo não tem nenhum nem um pouquinho de sol pessoal nessa parte aqui aqui nós estamos e nem mesmo a cidade inteira né pelo que parece ó e eu tô filmando aí não tem quase nada de sol tá tudo na sombra certo então agora pessoal a bateria tá meio descarregando aqui e aí o que vai acontecer eu vou voltar né vou voltar aí para mas vocês estão vendo aí pessoal a imagem aí embaixo só aqui nessa é muito bacana pessoal essa cidade aqui fica tranquila pacata e pessoas boas né como todas as cidades do Brasil mas é isso aí pessoal o começou aqui a descarregar bateria vou voltar com o drone beleza eu vou ficando por aqui ó agradecendo aí a cada um de vocês que assistiu esse vídeo aí deixa o like pessoal que é muito importante certo para o YouTube entender que o vídeo vai recomendar para mais e mais pessoas comente como eu falo que eu vou estar respondendo a todos se inscreva ativa o sininho para receber todas as notificações e vamos ajudar o paraibano pessoal chegar aí a 100 mil inscritos e ganhar aquela plaquinha lá do YouTube pessoal tô aqui para o céu próximo esse carro preto ali ó que vai descendo essas árvores aqui forte abraço e até mais